Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Last Day aqui no canal, mas manos, antes de começar esse vídeo polêmico, quero pedir pra vocês, já deixa o like aí, mano, bora bater, sei lá, mano, mil likes nesse vídeo aí, eu sei que vocês conseguem, e também se você é novo no canal, já acabou de cair de paraquedas aqui no canal, sei lá, mano, acabou de conhecer, seja bem-vindo, já aproveita pra se inscrever nesse botão vermelho aí, bora rumo aos 200 milhões, é nóis, rapaziada. E agora sim, bora pro tema do vídeo, que é o talvez reset no Last Day, mano, porque é o seguinte, vocês sabem que eu comecei a jogar Last Day faz, sei lá, umas 3 semanas, 1 mês quase, e eu estou muito, muito viciado no jogo, mano, tenho feito live todos os dias, ou no começo ou no final da live jogando o Last Day e tudo mais, mas semana passada começou aí um bafafá sobre o reset das contas no Last Day, mano, e eu acho que tem um ponto positivo e um ponto negativo, mano, o ponto positivo é que realmente o jogo precisa de um reset, porque muita gente tem usado os tais mods pra conseguir tanque de moto e alguns outros itens que você consegue através disso, porque você altera com esse mod, você altera um arquivo dentro da pasta do jogo, e aí você consegue pegar lá no bunker o tanque da moto, que é extremamente difícil conseguir esse negócio, mano, então, talvez por isso precise. Tem outro fato também, mas esse daí já é um outro porém, que é um bug que teve um tempo atrás no Last Day, que era você conseguir subir na parede, dar a volta toda no bunker pra cair dentro da sala do, como é que chama, do Big One, pra poder matar ele e pegar aquele ticket, é, eu acho que é ticket Z, sei lá, um ticket muito foda, que provavelmente vai servir pra alguma coisa extremamente foda também no jogo, e que muita gente já tinha devido a esse bug, mano, então, mas esse daí já é outro 500, porque era um bug do jogo, então, é a mesma coisa do glitch que tinha, o bugzinho que tinha no segundo e terceiro andar do, do bunker, você conseguia ir atrás de um caixote, e ficava lá batendo nos bichos, e os bichos não conseguiam acertar você, mano, então, na verdade, esse daí era um problema do jogo, então, eu acho que, nesse caso, não teria nada a ver com o reset, mas, o ponto negativo é que, muita gente, com certeza, gastou dinheiro no jogo, e, mano, muita gente tem essa dúvida, mano, se o jogo resetar, o que acontece com o meu dinheiro? Já vou falar pra vocês, que eu mandei um e-mail pra desenvolvedora lá, pedir uma resposta, né, sei lá, pra ver se ela podia falar alguma coisa, mas outra coisa que provavelmente vai acontecer é que muita gente vai parar de jogar last day, mano, muita gente vai parar de jogar, eu tenho certeza, quer dizer, certeza sim, eu não sei, mas, eu acho que sim, porque eu vou ser um dos caras que vão parar, mano, porque, realmente, você jogar a parada, eu tô jogando faz um mês, mano, não é muito tempo, mas quem tá jogando 3, 2, 3 meses, é bastante tempo, mano, pra tu ir lá e tomar um reset no jogo, é meio embaçado, mas, como vai aparecer na tela aí, agora, pra vocês, eu mandei um e-mail pra desenvolvedora, e eles me responderam o seguinte, não podemos confirmar a limpeza agora, podemos salvar dados e fazer o nosso melhor para economizar o máximo possível, mas, qualquer coisa pode acontecer, em relação aos itens que você comprar por dinheiro real, como eu disse pra vocês, se você gastou dinheiro no jogo, né, você definitivamente terá todos eles em sua conta depois que o beta terminar, ou seja, aqui ele já dá um indício que provavelmente o jogo vai sofrer um reset, tá, e mais abaixo, ele também confirma essa tese, ó, podemos confirmar que algo será apagado com certeza, ou seja, alguma coisa eles vão resetar, só que eles ainda não sabem o que, e aqueles pontos que você ganha conforme você evolui pra desbloquear o item de craft, também serão, ah, reembolsados, né, serão, eu acho que não sei se resetados ou reembolsados, não entendi mais ou menos como é que ele quis, como é que a pessoa quis dizer aqui pra mim, mas, o que eles passaram aqui, que um item, com certeza, será resetado, mano, tipo, alguma coisa no last day será resetado, mas eles ainda não sabem o que, ou provavelmente não querem falar o que, mas, eu não sei o que pode ser, além de, sei lá, level, você não vai ter muito o que fazer, mano, se resetar level não interfere muita coisa no jogo, se resetar a tua casa, essas paradas assim, é embaçado, mano, sinceramente, eu acho que é zoado, porque você ficou dois, três meses upando a sua casa, pra do nada o cara lá e acabou, já era, se ferrou, deixa eu ver o que mais que eles podem resetar, ah, itens, talvez, itens eu acho que é mais de boa, você consegue invadir o bunker lá e pegar item pra caramba, não sei, mano, sinceramente, não faço ideia, bom, galera, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comentem aí também pra mim, se o, se o last day resetar, se você vai continuar jogando, e se você acha que realmente o last day vai resetar, que é sempre bom a gente debater essas, essas coisas aí, eu entrei em muitas comunidades de last day lá no Facebook, que eu achei várias interessantes, mano, que o pessoal comenta bastante, debate bastante sobre o assunto, mas é isso aí, mano, não esquece de deixar o seu like, se você é novo no canal, como eu disse, e caiu de paraquedas aqui, mano, seja bem-vindo, já aproveita pra se inscrever aí, rumo aos 200 mil, 200 mil, mano, rumo aos 200 mil, e é isso aí, tamo junto, galera, valeu? Tamo junto!